Boa tarde a todos. Estamos aqui numa área de agricultura, Camboriú, Santa Catarina, fazendo o registro de mais uma planta aquática que eu não conhecia. As flores delas são extremamente pequenas, não tem como registrar, mas as flores são rosas. É uma erva, calculo assim que deve ter de altura uns 3 centímetros, do lado da correndo. E aqui temos um nó de pinho, ali na frente a família Cabombace, mais uma outra aquática. E bem lá na frente a Cabomba Rainese. Então vamos proceder aqui com o registro desse espécime aqui.